E agora, agora, nós veremos a primeira matéria com a Mamá. Não é, Mamá? É, Mamá! Vamos assistir, então? Então, pode chamar a sua matéria. Roda aí, a gente fez o Rock in Rio Tietê. Vamos lá, boa! Roda aí, vamos lá aí! Oi, estou em Salesópolis, no estado de São Paulo, para mostrar a principal nascente do Rio Tietê. Vamos rodar aí com o Brito Jr. Muito bem, minha querida Mamá Maluf, você que tem os olhos azuis da cor da nascente do Rio Tietê. Que bosta! Diretamente do Rio Tietê, que cruza aqui o centro de São Paulo, e eu, Brito Jr., vou mostrar a você tudo o que acontece aqui do Rio Tietê, no televisor do Pânico na TV. O nascente que vocês estão vendo aqui é o início do nosso Rio Tietê. Inicia-se brotando lá no cantinho das pedras, bem lá no fundo. Ela foi oficializada em 1954. Nessa data daí, por fotos, a gente ainda percebe o Rio Limpo. Antigamente as pessoas nadavam aqui no Rio Tietê, mas atualmente, só lá na nascente... Você já nadou nesse Rio Tietê? Já. Atualmente, nem pensar. 20 anos atrás aqui, é tudo mais diferente. Agora que está mais perigoso. O que mais você fez por aqui? Miágara Falls? Não, meu velho. Rio Tietê. É aqui, meu velho. Você encontra absolutamente de tudo. Dá uma olhada na boneca, boiando. Você sabe o que significa Tietê? Você vem do Tupi-Guarani, rio principal, rio de águas limpas. Quantos quilômetros são do Rio Tietê? 1.136 quilômetros de percurso. Sujeira que não acaba mais. Aqui a gente viu a nascente. Onde termina o rio? Ele vai terminar lá na cidade de Itapura, no Rio Paraná, divisa com o Mato Grosso do Sul. Tem a rapaziada que mora aqui também, né? Pelo menos ele ainda tem uma coberturinha aqui, por causa do viaduto, né? Sossegado aqui, né, meu irmão? É tranquilo, né? Ninguém mexe. Não é muito perigoso com relação à doença, quando chove. A gente, quando começa a chover, a gente já fica esperto. Inclusive, teve uma amiga minha que morreu. Ela morava ali embaixo, ó. O rio encheu e ela estava dormindo. Ela não conseguiu sair. Poderia mostrar aqui pra mim a sua cabaninha? Tem uma cobertinha, um lençol, né? Aqui você pode sentar e apreciar aqui a bela vista e o ar do Rio Tietê. Esse rapaz improvisou aqui na boca do bueiro. Uma moradia está cheia de lixo aqui. Realmente o Paulo não está aqui. E aqui já, debaixo da cabaninha do nosso querido Paulo, é ali o duto que ele improvisou pra, pelo menos, poder dormir. Eu não tenho ideia de onde pode sair esse duto aí. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ou o que é que pode chegar por aqui. Gente, hein? Ele é um mal. Passa muito bicho aqui. Muita capivara que tem na beira do rio. Nós estamos vendo aqui o Guaruzinho, esses pequenos peixes. O que é aquilo ali no meio do rio? O que é aquilo, cara? Estamos aqui no museu. Vou mostrar um pouquinho das águas. Essa é a água de Salesópolis, de São Paulo. Olha a diferença de cor. No Itapura, já normalzinha, parece a de Salesópolis. Será que é boa? Olha essa coloração. Bem... Parece que é um mosquito aqui. Bem... Agora se tirou. Tá aqui, ó. Você que nunca tinha visto a água do Rio Tietê engarrafada. E o cheiro dessa água, meu. Cheiro de água natural. Água potável. O que significa para uma água ser considerada potável? Incolor. Não ter cor. Ser cristalina. Insípida. Não ter gosto. Inodora. Não ter cheiro. Cheiro de água natural. Já pra tomar essa água ainda? Brito, será que você consegue fazer isso? Pra dar um gole mesmo. Pode ver. É limpinha. Bebe com gosto. Pior que é boa. Ali mesmo, ali ficou... Tinha um urubu ali que parecia um matador. Parece mentira, mas é verdade. Isso aqui, se fosse um lugar limpo, dá pra pegar aquele peixe. Ao máximo que você vai pegar aqui é uma doença. O que vocês pescaram? É uma silapia, né? Pagre. Felizmente, tá acabando um pouco. O pessoal vem pescar, deixa sujeira, né? Vamos ver aqui, leva o peixe e deixa o lixo. Tem que pescar e cuidar da água, né? Esse pé da água, ele suja aqui e leva lá embaixo. Pronto. Vamos estar. Aguarda aí, eu tô indo, tô fazendo uma reportagem aqui. Tem nenhuma merda aqui, né? Então, isso aqui, o açabete de pão. Esse rio Tietê significa pra você na sua vida. Na minha não, de todos nós, né? É uma vida igual a minha, é sua. Uma água dessa aí vai fazer falta. É, gente, vamos proteger o rio Tietê. Depois do sucesso do Rock in Rio, o Pânico na TV lança o festival que você pode ver todos os dias em São Paulo, ao circular pelas marginais. Rock in Rio Tietê. Um mega evento que já dura mais de 30 anos e consumiu mais de 3 bilhões de reais. E a poluição continua dando bis. Rock in Rio Tietê. E para comemorar presenças confirmadas de... Gabriel, o pescador. Você joga o sofá, o sapato e a sacola. Quando o seu lixo ainda tem aquela gola. Garrafa, pete, busca, passam. Piltra no livro e tem cachorro na carcaça. Pescaria, sente a porcaria. Lergaria. Uh, 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 uh. Lady Caga! Merdálica! Merdálica! E um lago de xixi. Cagão! R$ 9. Eyes & Roses. Tem vício bordo e muito facoto. Lixo, lata e escroto. De olhar para o rio eu quero fumitar. Ah!... Verdade cai! Chorifóbis, pegais! E ele, o próprio Rock'n'Rio. Rock'n'Rio, Tietê! Está bem legal. Muita poluição e metal pesado. Compre já o seu ingresso com o governador Geraldo Alckmin. Rock'n'Rio, Tietê! O evento mais fedido do planeta. E olha, torça para não chover, senão o... Meu Deus!